Aí, gente, ó, a gente desceu por aqui, fomos até lá, passamos no centro de Tangará, aí viemos por aqui, ó, é porque o telefone já ligou, esquentou, eu esperei ele esfriar um pouco pra eu poder ligar ele de novo, tá? Aí nós viemos por aqui, ó, aqui é o quê? A entrada do nosso condomínio, né, Alessandra? Como eu mostrei pra vocês, tem vários condomínios, e é enorme, isso aqui a gente não andou nem 10%, tá, gente? Mas é isso, né, Alessandra? E a gente já tá cansado, vou chegar em casa e vou tomar outro banho, porque se eu sair um pouquinho na rua, eu tenho que ficar tomando banho, toda vez que eu sair na rua, mesmo que eu saia aqui no condomínio, eu tenho que chegar em casa e tomar outro banho, eu já tinha tomado banho, eu vou tomar banho de novo, né, meu filho? É, hein, Alessandra? Essa música é lá embaixo? Tá vendo, gente, ó, aqui o portal, como eu falei pra vocês, o gramado todo, viu, a gente passou em vários gramados, são vários vídeos agora que vocês vão ver, tem vários vídeos curtos que eu vou colocar, só pra vocês terem uma noção, igual eu falei, ó, ninguém mora aqui, até ali embaixo, naquela casa ali, tem uma pessoa morando, Aqui nessa rua tem mais pessoas que estão morando, aqui embaixo, direto aqui, acho que só tem o quê? Três pessoas, né, Alessandra? E tem aquele condomínio ali, enfim, ah, é muito tranquilo aqui, gente, é muito tranquilo, vocês podem ver, ó, quer ir no gramado ali, Alessandra? Não, quer ir no gramado ali, só pra gente ver as luzes lá embaixo, vamos? Eu vou gravar um outro vídeo ali, peraí, aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Ah, tu vai pegar arame lá, Alessandra, cadê? Cadê Alessandra? Ele vai pegar, ele botou um arame pequenininho ali na entrada do condomínio, peraí. Alessandra, cadê? Alessandra, cadê?